Esporte pelo novo Basquete Brasil, São José fez história nesta terça-feira, depois de vencer pela primeira vez o Brasília, atual campeão brasileiro. Veja como foi. Durante o primeiro quarto, os donos da casa chegaram a abrir uma vantagem de 21 pontos sobre os visitantes. Destaque para o ala-pivô Jefferson, cestinha da partida e o armador Fúvio. No terceiro quarto, o Brasília tentou encostar no placar, mas o São José soube administrar o resultado. Isso mesmo depois das contusões de Fúvio e Ricardo Fischer, que precisaram deixar a quadra. Fim de jogo, São José 87, Brasília 78. Conseguimos uma vitória que é importante, nunca tinha ganho de Brasília, conseguimos ganhar o ginásio lotado e mostra que o nosso time está crescendo aí, que esse ano a gente pode chegar mais longe. A CIT, Associação Comercial e Industrial de Taubaté, realiza daqui a pouco uma cantata de Natal. A apresentação fica por conta de 44 estudantes da Rede Municipal de Ensino, que fazem parte do coral infantil Vozes da Cidade. A apresentação é aberta ao público e acontece às 8 horas da noite na Praça Monsenhor Silva Barros. Até o dia 23 de dezembro, Caraguatatuba realiza o Natal pela Paz. Quem tem os detalhes é a repórter Brisa Buquerque. As apresentações natalinas de Caraguatatuba acontecem aqui na Praça Cândido Mota, no centro. Quem passar por aqui não pode deixar de visitar a casinha do Papai Noel. Eu converso agora com a Zenaide Vernize, ela é presidente da Fundac, Fundação Educacional e Cultural da Cidade. Zenaide, quais são os destaques da programação de Natal de Caraguatatuba? Então, nós centralizamos todas as festividades natalinas aqui na Praça Cândido Mota. Então, temos a Casa do Papai Noel, temos do Coreto músicas natalinas até o Natal e teremos no dia 15, amanhã, teremos uma carreata natalina que deve chegar também aqui no Coreto. Então, todas as atividades ficaram centralizadas aqui. À noite, o Papai Noel se encontra na casinha dele todas as tardes e todas as noites, até as 22 horas. E também temos no Coreto as apresentações musicais com a banda, com a nossa orquestra popular, com músicos que irão fazer a apresentação natalina da região, aqui também no Coreto. Então, teremos até o Natal bastante atividade voltada para o Natal da Paz. A Paz é o tema da festa de Natal desse ano. Por que vocês escolheram abordar essa questão? Nós escolhemos abordar a paz porque é um momento de reflexão, né? O Natal é a vinda do Menino Jesus com uma proposta de paz, de alegria, de harmonia, de irmandade, de solidariedade. Então, quando pensamos no Natal pela paz, pensamos que nós estamos... A cidade de Caraguatatuba se encontra de portas abertas. Ela recebe muitos visitantes nesse período. Então, que eles cheguem e recebam o nosso carinho, o nosso aconchego, mas que também tragam a paz em seus corações, para que a gente possa ter alegria nesse Natal, que é o que todos nós desejamos para todos. Paz, alegria, saúde e muito amor. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista. Brisa Albuquerque, de Caraguatatuba, para o Banho de Cidade. Vamos ver agora o que foi destaque no Banho de Cidade desta noite. Comissão de Ética da Câmara Municipal de São Sebastião, abriu sindicância interna para apurar demissão de ex-assessora do vereador Maurício Bardusco Silva. A mulher, que não quis se identificar, foi exonerada do cargo depois de denunciá-lo por assédio sexual. O Taubaté pode começar 2012 sem orçamento. Nem mesmo a lei de diretrizes orçamentárias foi sancionada pelo prefeito Roberto Peixoto. A discussão se arrasta desde julho. Na última sessão ordinária da Câmara, foi eleito o presidente para o ano que vem, o vereador Luizinho da Farmácia. Potim recebe agentes especializados de São Paulo para auxiliar no combate à dengue. A cidade, que em 2010 não teve registros da doença, se tornou o município com o maior índice de infestação do mosquito. De cada 10 casas, duas têm larvas do Aedes aegypti. O Banho de Cidade termina agora, mas você pode rever as nossas reportagens no site da TV Bandivale, além de poder nos seguir pelo Twitter. Tem também o canal de voz Ligue Band para críticas e sugestões de reportagens. Fique agora com o Jornal da Band e outras notícias da região. Amanhã bem cedo não acontece regional às 7h30 da manhã ou a qualquer momento. Uma ótima noite para você. Boa noite, a gente se vê amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.